Olha, para tentar facilitar o troco, o Banco Central lançou uma campanha para que as pessoas não deixem as moedinhas guardadas em casa naqueles cofrinhos, nas latinhas. Na era do dinheiro de plástico, elas sumiram do mercado. É cada vez mais raro o consumidor usar moedas para pagar as contas. Difícil ter moeda. A consequência disso é a falta de moedas para o troco nos ônibus, restaurantes, supermercados. Alguns estabelecimentos dão até brindes para quem traz moedas. Para quem trabalha no caixa, a falta delas é uma dor de cabeça. Tem dias que tem cliente que traz, mas tem dias que a gente está com uma falta incrível. Não é à toa que a campanha foi batizada pelo Banco Central de Caça ao Tesouro. Segundo a instituição, 35% das moedas emitidas estão fora de circulação. São 8 bilhões e 700 milhões de moedas. Cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais que ninguém sabe onde foram parar. Dinheiro vivo que pode estar guardado ou até esquecido em gavetas e cofrinhos. A campanha anunciada pelo Banco Central será concentrada nas redes sociais. Uma tentativa de estimular o brasileiro a colocar as moedas de volta em circulação. Para que fazer volume dentro da bolsa? Pesar a bolsa não vale a pena.